Central Vivo, bom dia. Bom dia. Com quem eu falo? Você quer falar com quem, meu patrão? Senhor, você tá vivo, você foi premiado. Foi premiado de ninguém, você tá falando de qual presídio. Presídio, senhor? O senhor me respeita, eu não sou bandido não, tudo bem? Não, cidadão. Cidadão como? O senhor poderá receber um processo por estar falando isso, de qual presídio eu tô falando. Após, metam o processo, eu sou advogado corno. Eu vou bloquear corno não, me respeite, eu vou bloquear o teu chip, tá bom? Corno e ladrão. Eu não sou corno não, eu não sou corno não porque eu sou bicho, tá bom? Ah, eu tô vendo que só vai ser de bicha mesmo. Eu sou pirangueiro, um sapato. É, patrão, mas... E o cabra é corno? Diga aí, não, corno eu já fui um dia. Diga aí, tu tava falando de qual... Corno que já foi um dia? Tu tava falando de qual presídio, irmão, diga aí, oito, oito é o quê? Eu falo aqui de Fortaleza, mano, cabra macho, viu? Por valeu, parceiro. Eu sou de Catuleto Rocha, Paraíba, cabra macho também. Ah, o senhor é advogado, é isso? Sou advogado, tá fazendo de quê aí? Cobra quanta me tirar da cadeia? Rapaz, eu lhe cobro aí 40 contas, eu vou me tirar. Você tá onde aí? 40 contas, você tá doido, né, mano, 40 mil. Qual foi o gringo que eu comentei? Se o ladrão é tu, mano, tu é mais ladrão que eu. Mas eu sou um ladrão dentro da lei, hein? Isso aí, né? Tchau, tchau, tchau.